Que beleza, que beleza! Tá começando, vai te ajudar! Vamos lá! Vamos ver a nota de ouro! E mais hoje, hoje Eu acordei de bem tua vida Sonhei que estava na avenida Tira-se igual a rosa deste lado Trazer, nossa nação tão convocida Pra que, pra que? Nesta festa de machina Na cultura, da cultura! Na cultura popular E ainda não! Então, que lhe parei com a mais velha Rosa de ouro tão que gela Que meu mundo é encantor Quero ouvir! A nossa história mais querida Suindo a minha bateria Nessa noite desplendou E aí? A nossa história mais querida Suindo a minha bateria Nessa noite desplendou Mas hoje, hoje Hoje Eu acordei de bem tua vida Sonhei que estava na avenida Tira-se igual a rosa deste lado Trazendo Nossa nação tão convocida A nossa história mais querida Tira-se igual a tira-se igual a tira-se igual a rosa Se qual a nossa guerra é Brasil O jour no ano de chão Que meu mundo é encantor Hoje A nossa história mais querida Suindo a minha bateria Nessa noite desplendou Hoje A nossa história mais querida Suindo a minha bateria Essa noite desse amor Faz barulho, faz barulho É agora É agora Vamos lá gente Vai começar O nosso último ensaio técnico